Oi gente, tudo bem? Vou fazer uma série de vídeos agora para esta semana, essa pós-semana da NFL. Também tem live aí que eu vou fazer logo menos, café com curte, ainda não fiz o café, mas vou fazer daqui a pouquinho. Bom, este vídeo em específico para falar sobre o Daniel Jones. Jogou bem, jogou bem, claro que jogou bem, isso ninguém pode tirar dele. E o título do vídeo é O que Daniel Jones já nos mostrou. Não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, de qualquer forma já se inscreve aqui no canal, já dá like, etc. Para ajudar a cada vez mais gente a acompanhar a NFL aqui no YouTube também, tá bom? O canal está crescendo bastante, abatemos 30 mil inscritos. Vamos que vamos, rumo a 50 até o Super Bowl e vocês fazem parte disso. O canal também é de vocês. Gente, vamos lá. Daniel Jones não teve uma partida muito boa. Eu acho que independente de ser contra qualquer competição, foi uma partida muito boa. Eu disse ontem no ESPN League, para quem assistiu, que eu continuaria não escolhendo o Daniel Jones na escolha número 6, mas não por conta do Daniel Jones. E eu vou mais além, não é uma perseguição ao Daniel Jones. Se eu fosse o New York Giants, eu não teria escolhido nenhum quarterback desta classe na escolha número 6. Nem o do Andy Haskins, que era o meu quarterback preferido. Porque a meu ver, nenhum quarterback valeria para os Giants, tanto quanto uma defesa valeria naquela sexta escolha. O Daniel Jones jogou bem, como eu falei. Teve aquela corrida para o touchdown no final. Mostrou uma mobilidade que ele tinha traços em Duke. E quando eu falo em defesa e valor da escolha, eu queria resgatar uma coisa. Quem acompanha meu trabalho desde 2001, 2002, 2011, 2012, que foi quando eu comecei, deve ter lembrado do draft de 2013. Na época eu dava nota para as escolhas, não para os jogadores, para as escolhas da primeira, segunda e terceira rodada. E acho que da quarta em diante era só um conceito, tipo bom, ruim, etc. Mas eu dava nota. E aí as notas geravam em 6, 6,5, 7, 8, 8,5, 9. Não fugia muito disso. E o New York Chats, que na época tinha ainda o Mark Sanchez, tinha um monte de quarterback no elenco. Tim Tebow também, se eu não me engano, em 2013 ele estava. Escolheu o Dino Smith na segunda rodada. E eu bati na tecla que era uma escolha burra. Porque os Jets tinham outras necessidades no elenco. E o Dino Smith não seria uma escolha com o valor apropriado ali na segunda rodada. Dei nota zero. Torcida dos Jets, tenho certeza que alguns devem me odiar até hoje. Mas na minha concepção era uma escolha nota zero. A escolha do Daniel Jones não é uma escolha nota zero. Nunca disse isso. É uma escolha que eu não gostei. Porque naquele momento os Jets deveriam ter ido atrás de defesa. Por quê? A defesa dos Jets no momento é a segunda pior da NFL em pontos cedidos por jogo. Está cedendo mais de 30 pontos por jogo. A defesa dos Jets no momento é a pior da NFL em jardas aéreas. Está tendo uma média, uma média de 330 jardas aéreas cedidas por jogo. A defesa dos Jets não consegue pressionar o quarterback. Então, o January Jenkins não está ficando mais novo. É um dos poucos jogadores de calibre dessa unidade. Então, a minha crítica foi a escolha do Daniel Jones nas seis. E não ao Daniel Jones. E como eu disse, eu também não escolheria o Dwayne Haskins, por exemplo, ali na sexta escolha geral. Pois bem, o que eu teria feito? Eu sou consistente. Vocês sabem disso. Eu teria escolhido um quarterback dois anos atrás. Eu teria escolhido um quarterback em vez do Sacon Barclay. É isso. Infelizmente, o Sacon se machucou. E esse é o custo de um running back. Você pode estar a um tackle de se machucar. A uma jogada de se machucar. São esses meus valores. Como analista. Sei que não é todo mundo que concorda. Mas, ao ver alguns times como os Eagles, por exemplo. A construção do elenco dos Eagles. A construção do elenco dos Patriots. Eu vejo o draft dessa forma. É 100% de certeza? Lógico que não. Lógico que não. Os times erram. Eu, obviamente, vou errar. Você, que é fã, vai errar numa análise. O draft não é ciência exata. Dito isso. Para fechar e, novamente, frisar que o meu problema não é com o jogador. É com a escolha. Sempre foi com a escolha. Dito isso. Vamos ao Daniel Jones. Vamos à análise de um jogo. Antes de mais nada, é um jogo só. É um bom primeiro jogo. E eu vou falar por que esse bom primeiro jogo é importante. Mas é só o primeiro jogo. Ele deu umas osciladas no pocket. Isso eu não gostei tanto. Mas ele mostrou muita precisão em curta e média distância. E isso eu sempre elogiei em relação ao Daniel Jones. Inclusive, eu fiz meu comparativo de quarterbacks para essa classe. Que o Daniel Jones lembrava o Eli Manning saindo de Ole Miss nesse sentido. Houve muitas críticas. Mas acredito que boa parte desses torcedores do Giants já voltaram atrás nessa comparação. Eli Manning saiu muito melhor de Ole Miss. Muito mais pronto. Tanto que foi a primeira escolha geral. Mas o Daniel Jones lembrava alguns aspectos. Até porque teve o mesmo treinador. O David Cutcliffe. Então, gostei muito disso. E o que eu mais gostei e que não tinha no tape do Daniel Jones em Duke. Não tinha. Foi a agressividade. E uma agressividade positiva. Ainda há problemas? Ah, como eu disse, o trabalho de pocket dele ainda não é perfeito. Ele sofreu com fumbles na pré-temporada, por exemplo. Não está escalando o pocket como deveria. Mas isso aí pode ser refinado como foi refinada a mecânica do Lamar Jackson. Isso aí não é o fim do mundo. Agora, a agressividade que ele está mostrando, a positiva agressividade, é algo que dificilmente você pode ensinar. Eu bato muito na tecla que tem duas coisas que você não pode ensinar para um jogador de futebol americano. Fisicalidade, que isso é DNA muitas vezes. O cara tem um teto de músculo, etc, etc. Genética. Então, atleticismo não pode ser ensinado. E a parte mental não pode ser ensinada. Se você pega o nosso querido Tom Brady, só para citar um exemplo. Ele, em Michigan, tinha a mesma parte mental, a mesma base de jogador de cabeça que ele tem hoje. Um cara competitivo, que não desiste, etc, etc. Certo? A mecânica do Tom Brady era horrorosa em Michigan. Ele não era um bom quarterback em Michigan em termos de soltura de bola, trabalho de pernas, etc. Isso faz diferença. Porque não é frescura. Às vezes você tem uma mecânica ruim, você pendura demais a bola, erro alvo, etc. Não é frescura, nossa, isso. Realmente faz diferença. O Charlie Wise fez um trabalho muito bom nesse início de carreira do Brady, lapidando isso. Mas a parte psicológica estava lá. O que o Daniel Jones está mostrando agora? Contra todos os analistas, todos, eu não estou sozinho nessa. Talvez só o Mel Kuyper, nos Estados Unidos, que é um dos analistas de draft da ESPN americana, disse que o Daniel Jones era a escolha de primeira rodada. Mas só ele, só ele. Não houve nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, ninguém dizendo que ele era a escolha de primeira rodada em termos de talento. Contra todos esses analistas, contra torcedores dos Giants também. É só lembrar da transmissão do draft. Na hora da escolha do Daniel Jones, mostra um torcedor dos Giants que coloca a mão na cabeça. Então, ante toda essa adversidade, é claro que teve gente que acreditou. E é seu papel, torcedor dos Giants, acreditar. Lógico, é esporte, você tem que acreditar no seu time. Se você não acreditar, que graça você ia ter. Esporte é paixão também. Mas, ante todas essas adversidades, o Daniel Jones, ele se mostrou mentalmente resiliente. Em nenhum momento você viu ele dando declarações polêmicas. Em nenhum momento você viu ele tentando derrubar ou puxar o tapete do Eli Manning. Após a vitória no domingo, você viu o Daniel Jones exaltando como uma vitória do time e não uma vitória dele. Então, esse é o tipo de coisa que os Giants viram no Daniel Jones e gostaram. É o tipo de coisa que dificilmente você consegue ensinar. E, possivelmente, o que também o Peyton Manning viu e gostou para fazer lobby para os Giants escolherem o Daniel Jones. Isso não é ensinável. Isso não é ensinável. Caráter não é ensinável. Então, o Daniel Jones mostrou um homem de caráter durante todo o processo. Mesmo quando o Baker Mayfield deu declarações polêmicas, etc., sobre o Daniel Jones, ele se mostrou extremamente polido. Depois, o Baker ligou para ele e ele atendeu numa boa. Então, ele mostrou muita maturidade. Eu acho que esse é o ponto. Ele mostrou muita maturidade. O Daniel Jones é o melhor quarterback da NFL? Não. Pode ser? Acho difícil, sinceramente. Acho difícil. O Pat Sherman vai maximizar as habilidades do Daniel Jones como fez com o Casey Keenum. Não estou comparando os dois. Estou elogiando o Pat Sherman porque ele é um técnico capaz de fazer isso. Ele está maximizando as habilidades do Daniel Jones, colocando ele em movimento, mais passes curtos. Por exemplo, no domingo, por melhor que tenha sido a partida do Daniel Jones, ele não foi bem em profundidade. Em passes para mais de 20 jardas, ele teve um completo de quatro tentados. No momento, ele seria o 33º da NFL na estatística. E a gente falava, na época do draft, que em Duke ele nunca mostrou força no braço. Isso não quer dizer que ele não conseguiria ser um quarterback vencedor na NFL por conta disso. Mas que ele não é perfeito. Torcedor dos Giants tem que estar empolgado? É lógico que tem que estar empolgado. Gente, eu estava empolgado como torcedor, não como analista, como torcedor quando o Mitchell Trubisky entrou no lugar da nossa querida girafa ruiva. Qual que é o nome daquele filho da mãe? Mike Lennon. Contra os Vikings do Modern Night Football. Porque esse é o papel do torcedor. E também faz parte do torcedor. Não vou fazer mimimi aqui. Você que é torcedor dos Giants, vem me xingar ou xingar qualquer outro analista que falou que estava errado, etc. Eu vou acertar, eu vou errar. Se eventualmente eu chegar à conclusão que o Daniel Jones era o melhor quarterback da classe e nesse sentido valeria a sexta escolha e que está jogando o melhor quarterback da classe anterior, aí tudo bem. Aí eu vou chegar e vou falar, gente, eu errei. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. De verdade. Nenhum ego. Até porque a pessoa, e só ver um vídeo mais recente aqui no canal, a pessoa do Daniel Jones é muito fácil de torcer por ele. Pela história, pelo caráter que ele está demonstrando e pela narrativa como um todo. Agora, muita calma, né? Por enquanto. Vamos segurar a emoção. Ainda não escolheria o Daniel Jones na sexta, como eu disse, por conta da defesa, por conta de todos os problemas. E porque foi um jogo só. O Matt Flynn teve um jogo glorioso na semana 17 contra os Lions. E a gente viu que não deu em nada. Ano passado, o Mitchell Chubisky passou para sexta te dar uns contra os Buccaneers também. E isso não muda ele como quarterback. Então, para resumir, eu trato os times e o draft e etc. Como eu gostaria, como torcedor, que um comentarista, que um profissional da área tratasse o meu time. E é só ver o jeito que eu trato os Bears. Enfim, essa é a minha ética profissional. Sei que não agrada a todos. Mas é isso. Tá bom? Precisamos só, será que podíamos? Não tanto como o Daniel Jones fez com os Buccaneers. Vamos dar esse mérito aí. E a gente volta ao longo da semana com muito mais vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo carinhoso. E até a próxima.